Deus tem guardado você com muito carinho E pronto está toda hora pra te defender Tem sido fiel companheiro pra você no caminho E em sua palma da mão ele leva você Se as lágrimas moram seu rosto, saiba que o Espírito Santo Veio enviado por Ele pra te consolar E com muita sabedoria enxuga seu pranto E te mostra mais uma vez como sabe te amar E quem Ele ama jamais é esquecido Está protegido pelas Suas mãos E nesta vida é abençoado E na outra vida tem a salvação Canta! Por amar você, Ele manda um anjo forte pra te defender Faz plantar a água da rocha pra você beber É assim esse Deus Não deixa desamparado quem exerce o seu Por amar você, Ele multiplica azeite para sol e lua Se preciso, por um mar, Ele abre uma rua Por amor, por amor Ele faz de você hoje o grande vencedor Reserva a vitória agora Comece a glorificar Comece a glorificar Sinta o poder de Deus aqui neste lugar Ele já enxugou o seu pranto Nem não pare de chorar Cante o hino da vitória Glória, pois o mar vai acalmar Vai acalmar Oh glória E quem Ele ama Por Ele é bem protegido Só vem se nunca é vencido Ao seu lado sempre está Se está no deserto Ele cuida de você Manda água pra você beber Ele é o Deus que tem todo o poder Se está na jornalha, Ele lá está Vai na tua frente, faz fogo esfriar Se na cola tem crente Faz leão valente Jejuar Não importa o problema Deus tem solução Ele é teu amigo Te estende a mão Se a luta é grande Ele é bem maior Ele está contigo Não te deixa só É só usar a fé Que entra em ação Não existe hora Nem ocasião Quando Deus ordena E derrama o som A vitória vem Com o poder na oração Com o poder na oração Com o poder na oração Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto